Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui fazendo esse vídeo hoje pra falar sobre o suplemento Super Cavalo Cápsulas. Então se você quer saber informações desse produto, se ele realmente funciona, se ele é tudo isso que estão falando por aí, se vai melhorar aí o desempenho sexual do homem, se você quer saber se você não vai estar perdendo o seu dinheiro, né? Me acompanhe até o final desse vídeo, meu nome é Giuliani, eu vou estar te passando todas as informações sobre ele e eu também quero dar uma dica muito importante pra vocês aprenderem a não cair em golpes aqui na internet, ok? Eu tô vendo muitas pessoas contar mentiras sobre o produto, falar coisas que o produto não faz e eu vou estar explicando aqui pra vocês um pouquinho mais sobre ele, ok? Pessoal, primeiramente, né, é importante a gente falar que muitos homens sofrem com esse tipo de problema, muitos homens sofrem calado ali por vergonha, né, de comunicar alguém que tá com isso, de procurar um tratamento, um especialista. Então muitos morrem com aquilo, mas não procuram um tratamento por vergonha, tá? E saiba que isso é natural, isso se dá de diversos fatores, né, às vezes você tem um trabalho muito estressante, muitos problemas, então às vezes é fatores psicológicos, né? Às vezes inseguranças, você acha que o tamanho ali do seu órgão não tá satisfazendo a sua companheira, então isso é totalmente normal, tá? Não se sinta diferente. E faz muita diferença isso pra mulher, porque a gente consegue perceber que é algo ali que você não tá seguro, que você se sente ali desconfortável e também é muito chato, né, quando a gente tem aquele momento, a gente fica esperando por aquilo, quer que dure bastante e de repente acontece ali uma ejaculação precoce, algo que não seja tão bom, fica marcado aquilo, né? Então é algo que chateia muito a gente também. Às vezes a gente não fala, né, porque já vê que é um assunto que mexe muito com vocês, então às vezes a gente nem toca num assunto pra não magoar ainda mais, mas saiba que é algo que a gente se importa muito, ok? E se você está passando por algum desses problemas, procure ajuda, faça um tratamento, não é vergonha pra ninguém, tá? Porque tenho certeza que vai melhorar muito a sua vida, existem ótimos tratamentos que realmente funcionam, tá? E vai te ajudar muito aí nas suas relações e na sua autoestima. O Super Cavalo, pessoal, ele é um tratamento 100% natural, tá? Tem várias ervas e plantas medicinais ali nos seus ingredientes. Um dos principais também é a maca peruana, pra quem não sabe, ela é um ingrediente muito bom pra repor testosterona aí no corpo do homem, deixar os hormônios, né, aí mais altos. Então isso faz muita diferença e causa um ânimo maior, uma disposição maior. Também algumas ervas e plantas ali dele têm a função de ocorrer um fluxo sanguíneo maior ali no órgão masculino. Então as veias cavernosas se tornam elásticas, por ali ocorre uma corrente sanguínea maior de sangue e aí causa aumento, engrossamento, controle de ejaculação, muito mais debido, ereções mais firmes, mais fortes, né? Então realmente funciona, tá? Só que para funcionar também, você precisa tomar o produto de forma correta e fazer o tratamento completo de 4 a 6 meses, tá? Não adianta comprar só pra um mês, achar que você vai ter resultado e depois ficar reclamando, porque não é assim. Você tem um problema que precisa ser tratado ali, precisa de um tempo, né, de tratamento pra você conseguir o resultado que você quer. Então é importante tomar duas cápsulas ao dia, uma antes do almoço, outra antes da janta. Não pode interromper o tratamento, porque se você ficar ali 2, 3, 4 dias sem tomar, volta tudo do zero novamente e você perde aí esse período de tempo que você fez. E também fazer o tratamento completinho garante que quando você pare de tomar, você não volte a ter os mesmos problemas de antes, tá? Então é por isso que os especialistas aí da área, urologistas, que cuidam da saúde do homem e o fabricante do produto deixa descrito, né, pra você utilizar esse tempo aí que é o indicado, tá? Sobre aumento, pessoal, não acreditem em pessoas mentirosas dizendo que aumenta 8, 10 centímetros, isso daí não existe, tá? Foi relatado pelos homens que utilizaram o produto aí por esse tempo de tratamento, quase lá 6 meses, que aumentou cerca de 4, 5, 6 centímetros, o que faz muita diferença, tá? Às vezes a gente acha que é pouco, mas não é. Quando vai ali medir ou vai ter relações, faz muita diferença tanto pra você quanto aí pra sua companheira, tá? Então vale a pena sim o produto, se utilizar dessa forma, dá muito resultado, é comprovado, tá? E vale a pena você, se você tem esse problema, testar aí o produto e garantir o seu resultado dessa forma, ok? A dica é o alerta muito importante pra vocês aprenderem a não correr em golpes, pessoal. Estão falsificando o supercavalo, tá? Então não compre por Mercado Livre, OLX, Americanas, anúncios em Google, não compre por lá, porque estão falsificando ele, já que tá muito alta a procura, sendo muito bem vendido. E também eu vi relatos de pessoas que tiveram seus dados roubados, cartão lonado, né? Caiu no golpe do boleto, pagou o boleto, foi pra conta desses hackers e esteranatários, não recebeu nada, simplesmente perdeu o dinheiro, então muito cuidado na hora de comprar, tá? A minha orientação é compre somente pelo site oficial do fabricante, porque só lá você vai garantir que vai receber o produto original, aprovado pela Anvisa, tudo certinho, e usando dessa maneira você vai ter o seu resultado também, ok? Pra ajudar vocês, se vocês não sabem qual é o site oficial do fabricante, vou tá deixando aqui na descrição desse vídeo e vocês podem comprar com total segurança, tá bom? Eu espero que tenha ajudado vocês esse vídeo, se você já utilizou o supercavalo, conta aqui pra gente nos comentários quais foram os seus resultados, e se você ainda tem alguma dúvida que eu não pude esclarecer, comenta aqui também que eu vou tá respondendo todos. Tchau, tchau.